E aí, nação Tricolor? Antes de começar o vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe no Facebook, em suas redes sociais. Vou falar hoje sobre o nosso Tricolor, sobre a derrota vergonhosa para o Palmeiras. Mas, não tenho muito a falar sobre esse jogo do Palmeiras. São Paulo levou 3x0, mas poderia levar mais, né? Fazer o quê, né? Porque, todo mundo desatento, todo mundo brincando. No São Paulo, eles ganham bem, a maioria dos jogadores ganham bem. Mas, eles estão tratando como brincadeira, cara. No jogo contra o Palmeiras, eles estavam brincando, desatentos. Não estavam jogando sério. Por isso que eu falei para vocês, em vídeos passados, que é, para jogar no São Paulo, só basta dar chapéuzinho, igual o Daniel Alves fez. Deu aí, não sei em quem. Para mim, isso não ganha jogo. Entre o Palmeiras, que não deu chapéuzinho em ninguém, mas fez 3 gols. Qual que você vai escolher? É Antony, que fica lá pedalando. É Bruno Alves, que o único que estava jogando sério. Era o Vitor Bueno. Se todo mundo, no jogo passado, no jogo contra o Palmeiras, jogasse igual o Vitor Buíno, a gente poderia sair com empate. Mas, ninguém jogou, ninguém estava nem aí. Já entramos, perdemos. E, sobre o caso que o Barolo falou que vai estar cansado e tal. Você tem que ver como eu fiquei de ontem. Você tem que ver como eu fiquei, cara. Depois dos 3 a 0, falei, mano, esses caras estão de palhaçada comigo, cara. Estão de palhaçada. Desliguei e nem estimais. Pode reparar aqui no vídeo. Eu fui até andar de bicicleta, cara. Para esfriar a cabeça, cara. Para depois eu fiz o vídeo. Não dá, mano. Vou ter que fazer o vídeo, cara. Não estava nem querendo fazer o vídeo. Falei, vou fazer, mano. Aí eu fiz o vídeo. Pode ver que eu estou até... Falei, vou falar com a nação tripulou aí. Só eu que estou indignado com isso, né. E eu falo para vocês que o campeonato brasileiro é horrível. Os 4 primeiros... Os 4 primeiros que estão aí disputando a final e disputando o campeonato é horrível, cara. Ah, o Flamengo é o melhor do brasileiro. Vai pegar o time argentino e vai golear. Para mim, a maioria dos clubes brasileiros atualmente não vale nada. É ruim. Você vê o Corinthians perdendo para o CSA com o passe de... Com o nome do cara que ele é argentino, que uma vez eu ia falar... Eu ia falar do nome dele, que foi emprestado. Eu falei, no São Paulo, os caras colocavam em posição diferente. Eu sei que Jonathan Gomes, né. O São Paulo era... Antigamente tinha essa... O cara é... Meio, os caras colocavam de volante, colocavam de zagueiro. Agora... Está melhorando, né. Está melhorando. Pelo menos está colocando lateral de lateral. Espero que contra a Chapecoense jogue com seriedade. Jogue com seriedade, jogue para ganhar, não jogue para se recuar. Jogue... Assim, meu ponto de vista. Eu vi que o Diniz gosta muito de toque de bola. Eu... O meu esquema de jogo é marcar na saída, cara. Marcar a saída de bola, cara. Assim, o meu ponto de vista, eu fico com a rávia do caramba. Já que o time está tocando, o zagueiro está tocando lá. O zagueiro. Aí... Aí fica todo mundo atrás, né. Alguém se lembra... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu acho que foi... São Paulo e São Caetano do ano retrasado do campeonato paulista. Aqui, ó. Minha memória é de elefante. São Paulo estava com uma porcaria. Uma bosta. A gente se classificando com o gol de Trelles. O goleiro se atrapalhou com o Treves, com o Trelles. Chutou em cima do Trelles, que o Trelles marcou a saída de bola do goleiro. Pra você ver. E o goleiro chutou em cima dele e foi gol. Pra você ver. São Paulo, em 2005, todo mundo sabe. Como que era. Ele marcava em cima, cara. Não deixava... Era... Os caras pegavam a bola, tinha... Era Josué, Mineiro e mais outro. E Danilo. E Danilo não tinha nem obrigação de marcar. Não, mas estava lá junto. Entendeu? Estava lá junto. Você é doido, cara. Estava lá junto. Marcando. Marcando pressão. Olha o São Paulo de hoje. Deixa os caras tocar pra lá, pra cá. Chutar pro gol. Ah, não. Estão na casa dele. Vamos respeitar ele. Mas, assim... Vamos... Espero que eles aprendam a jogar com humildade. Né? Preste atenção, igual o Vitor Bueno falou. Que um time grande igual São Paulo, não pode acontecer isso. Um time gigante igual São Paulo, não pode acontecer isso igual tá acontecendo. Né? Não pode acontecer isso. Um time gigante igual São Paulo. Um time gigante igual São Paulo. Ser humilhado... O ano inteiro. É Taleres. É Bahia. É... Poderia ser uma goleada histórica. Já pensou? Seu leco. Você ia apanhar, leco. Você ia ter que chamar o Exército Brasileiro pra te... Rapaz... Que... No 3x0 eu já desliguei. Vai ser 7x0, mano. Os caras tão de brincadeira. Falei... Não vou ver mais não. Meu coração não aguenta não, cara. Nunca vi um negócio desse. Espero que o Contra Chapecoense, os jogadores, não vou falar nada de técnico, de... É os jogadores, cara. Joga dois... Bem... Aí... O outro jogo fica se achando. Somos os poderosos. Não é... Não é poderoso, não. Joga com humildade, pô. Presta atenção. Joga com raça. Ridículo. Tô tomando um cafezinho aqui. Vou tomar um cafezinho aqui. Café, mãe, danada. Foi o que fiz. É... Não. Não dá, cara. Não dá. O torcedor são paulino já não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. E não vem ninguém pra falar, não. Vamos fingir... Vamos... Ficar quietos que o torcedor... O torcedor esquece. Se o São Paulo ganhar da Chapecoense... O torcedor vai esquecer. Não vai esquecer, cara. Não vai. Essas coisas... Esses vexames que a gente passamos aí. Bahia... Taleres... Bahia... Deu show em nós. E... 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 Tá atrás de nós. Pra você ver como que é. O futebol. Futebol brasileiro. Excepcionais. A maioria dos jogadores bons que tá aqui... Vai embora. Aí fica esses bandos de perebo aqui. Cê é doido, cara. Assim, vou dar minha opinião sobre... O que devemos fazer. Não sei vocês. Eu quero que vocês comentem aí também. O que vocês... Qual jogadores vocês... Queriam contratar... Que o São Paulo contratasse. Ó... Dessas molecadas aí, cara. Me desculpe. Me desculpe, pessoal. Me desculpe. Ah, Tony. É... Luan. Deixa eu ver. O que mais? Igor... Igor Gomes. São Paulo não vai conseguir segurar nenhum deles. Então, já que é pra vender... Vende... Vende bem. Não é pra vender igual preço de banana. Né? Vender preço de banana não compensa, não. Vende bem. Liseiro. Né? Esses jogadores aí... Tem muito jogador que São Paulo tá vendendo pro preço de banana. Se é pra vender pro preço de banana, não vende, não. Então... E comprar jogadores, mano. Jogadores bons. Mesmo. Pra... Não deixar a gente passar vergonha na Libertadores. Se a gente chegar... A Libertadores, né? Eu acho que a gente chega sim. Tô com o São Paulo. Vou apoiar... Até... Essa... Essa... Libertadores aí... Eu acho que a gente consegue a vaga sim. Entendeu? Não... Não desabandone meu tricolor. Vou ser sempre São Paulino. É... Eu... Desde o tempo, cara. Os outros falam assim... Ah... É... São Paulo... São Paulo antigamente era bom. Eu já passei nervoso, cara. Vocês também já passaram. Lembra lá. Vamos lá. 2000... 2001... 2002... 2003... 2004... 2004... Ainda... 2004... A gente passava aquele vexame de perdida por Mocicaldas. Mas... Era... Era pior. Porque o São Paulo empolgava e empolgava nós. Né? Nos campeonatos tudo. Cacá e tal. Tinha um Cacá... Com o time do Cacá e companhia. E... Até então... É... A torcida de São Paulo chamou ele de pipoqueiro. Porque todo jogo São Paulo perdia nas finais. Mas pelo menos estava nas finais. Mas eu não quero. Cara... Se for pra mim... Jogar uma final e... E... Perder... Eu nem... Eu nem quero nem... Nem que vá. Então... Falou perdi. Estava perdendo tudo. Até 2005... Passamos... Passamos nervosos, cara. Tudo bem que ganhou em 98. Né? A... Campeonato Paulistinha lá. Não sei. E uns campeonatos bestas lá. Só campeonatos bestas que a gente ganhamos também. É... Quem se lembra desses campeonatos aí? Aí... Em 2004 teve aquela palhaçada de perder pro Mocicaldas. Né? Né? Mas... 2005 aí... 2005, 6, 7, 8... Aí já era, né? Aí depois parou também. Então... É... Tem que pegar esse... Agora tem que ser esse momento. Tem que ser o ano que vem, cara. Contrata uns jogadores bons. De nome. Igual Flamengo fez aí, ó. Jogadores bons. Né? Ah, talvez aquele cara jogue. Não. Contrata... Aí os outros falam assim. Ah... O Cavani vai vir. Contrata o Cavani. Contrata o Cavani. Contrata o Cavani. É... O Pete Martini. Contrata o... O... Aquele... Aquele cara do Fluminense lá que é bom pra caramba lá. Como... Que é... Equatoriano. Não sei. Contrata ele. Contrata... Contrata os jogadores bons, mano. Pra gente falar... Ó, caramba. São Paulo esse ano vai, hein? Olha os jogadores que estão aí de peso, hein? Porque... São Paulo é vitrine. E o jogo... O jogo do... Dos veteranos final do ano. Vai ajudar muito São Paulo. Porque... Vai jogar contra... Contra os times aí de fora. Barcelona. Real Madrid. Fabão. É... Amoroso. Vixe... Se pegar esse time do São Paulo atual... Mete goleada, filho. Mete goleada. Você viu o gol que o Kaká fez... No campeonato... No... 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 No jogo aí que teve do Brasil aí. Com o Ronaldinho Kaká. Você viu o gol que o Kaká fez? Ele faria. Se jogasse aí... No... No... Contra o Palmeiras, ele faria um gol desse jeito aí. Cada um, né? Mas vamos apoiar esse time lazarento. Que faz sofrer, né? Vamos apoiar essa... Esse... Bando de... Preguiçosos. Desatento. Burro. Que é que... Isso que eu sempre falo em todos os meus vídeos. E eu sempre vou ver isso aí. Nunca o... O técnico... Seu Diniz vai ver meus vídeos. E... E... E falar isso pra esses jogadores. Não fazer falta na... Dentro da... Da... Da grande área. No ataque. É muito... É muita burrice, cara. Pega o amoroso lá. E fala amoroso. Como que você pegava a bola do cara sem fazer falta? Que eu nunca vi o amoroso fazendo falta desse jeito. Nunca vi. Olha o zagueiro. O zagueiro. O zagueiro. Ele dava a volta. Ele dava a volta assim. O zagueiro marcando a bola. Passava a bola. Saiu. Ele dava a volta assim. E pegava a bola e fazia o gol. Tocava pro Luizão e fazia o gol. Fabão. Fabão fazia o gol. Vamos comparação aí. Quem que vocês preferem? Fabão ou Arboleda? Quem que é o melhor aí? Enquete. Enquete aí. Quem que é melhor? Amoroso ou Pato? Luizão ou Pabro? É difícil, né? E quando veio pro São Paulo o Amoroso e o Luizão já era veterano, né? Era veterano já. Não era novinho não. Agora os caras tem grande rouba e tem Ferrari e não representa, mano. Se o São Paulo virasse empresa, quantos que esse jogador estaria ganhando? Não passarava de um salário mínimo. Pelo que eles estão fazendo aí chega o seu leco. Vai botar o preço agora pra cem reais agora no próximo jogo, né? Esse desempenho do São Paulo. São Paulo é... Vamos botar pra oitenta pra não vir ninguém. Aí ninguém vai, pô. Né? Desculpa aí o meu desabafo. Vamos tentar acreditar nesse São Paulo aí, né? Barolo. Barolo não vai parar, não. Vai parar, não. Nem vai parar, não. Duvido de parar. Do jogo que o São Paulo ganhar, ele se empolga de novo. Cê é doido, mano. Meu coração... Eu só falo pra mim fazer react. Se eu fazer react, cê vai falar esse cara é doido, mano. Só falta eu quebrar a televisão. Quem fala palavrão pra caramba não dá, mano. De jogador ruim, mano. E com esses lances assim de... Com esses lances aí de... De atacante derrubando... Derrubando o zagueiro. Fazendo falta em zagueiro não dá, não. Próxima... No vídeo vou mandar um salve aí pra todo mundo aí que manda um salve, que apoia. Eu queria que cês... É... Vissem minha playlist pra... Meu canal... Crescer a cada dia, né? Vou deixar o link aí da minha playlist, quem quiser... Conhecer meu canal... Conhecer mais... Quem sou eu mesmo, em verdade. Assiste minha playlist lá, pô. Dei do primeiro até agora. Bora, Tricolor!